Olá, meu nome é Gabriela, sou do curso de Geologia da Unicamp. Vou fazer uma apresentação sobre cerâmica tapajó como parte da disciplina Arqueologia Brasileira oferecida pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Minha apresentação vai estar estruturada nessas quatro partes e por fim vou apresentar as referências utilizadas para fazer a apresentação. A cerâmica tapajó também é conhecida como cerâmica santarém. O primeiro nome diz respeito ao povo que fazia essa cerâmica, ou seja, o povo tapajó, e o segundo nome diz respeito ao principal local onde essa cerâmica era feita, a região de Santarém. Santarém é uma cidade do estado do Pará que fica na foz do rio Tapajós, como pode ser vista nessa imagem de satélite à esquerda. De acordo com os relatos dos cronistas do século XVI, em 2016, os tapajós e os arhuac eram os dois maiores grupos do Baixo Amazonas no período pré-conquista. No período pós-conquista, esses grupos tiveram uma queda muito grande no número de pessoas, o que levou alguns autores a falarem que os tapajós se extinguíram ou desapareceram. Mas, de acordo com o Harris, eles se permitiram ser renomeados. Em 2017, Gomes fez uma síntese cronológica da ocupação da região de Santarém, a qual ela dividiu em cinco períodos, sendo que o mais tardio contém a fase Santarém. A fase Santarém é caracterizada pela presença da cerâmica tapajó, que essa fase também faz parte da tradição incisoponteada e é colocada em um intervalo de mil a mil e seiscentos ano-dômino. A cerâmica tapajó é uma das mais conhecidas do Baixo Amazonas, não à toa, porque ela tem características muito marcantes, muito visuais. Das principais características dela, a gente pode citar o vaso de cariátides, que é exclusivo do tapajó, no território brasileiro. Em segundo lugar, os adornos homórfos e antropomórfos, e também a sua alta variedade, quantidade. E, por fim, a criação de desenhos por incisões e relevo, que, de acordo com o Barata, seria o que asseguraria aos objetos cerâmicos dos tapajó uma unidade cultural. Gomes, em seu estudo da coleção tapajônica do MAI, identificou três principais materiais utilizados no preparo da pasta de argila. O kauichi, que é uma esponja de água doce, o kaku moído e a areia. Sendo que o kauichi estava presente em todas as peças analisadas, e a combinação entre kauichi e kaku moído era a mais observada, o maior número de peças. O Apindaia, em seu estudo da coleção Frederico Barata, identificou a técnica de modelagem em 59% das peças, a técnica de acordelamento em cerca de 12%, e uma associação entre acordelamento e modelagem no restante. Gomes, no estudo já referido anteriormente, também identificou a modelagem, e, além dela, também identificou o repuxado. Sobre decoração e pintura, a gente pode destacar os padrões de pintura identificados por Guapindaia, no estudo já referido, que são, primeiro, vermelha, segundo, a pintura vermelha sobre branco, terceiro, a vermelha e preta sobre fundo branco, e, por fim, apenas branco. E, além disso, também podemos destacar os motivos identificados por Barata, na sua análise da coleção Frederico Barata. Esses motivos eram feitos tanto por pintura quanto por incisões, e os principais eram o motivo onça, rã, cobra, coruja e olho ou sol. Sobre as formas e funções da cerâmica, Gomes observou em escavações feitas em dois sítios arqueológicos da região de Santarém que a maior parte das peças encontradas tinham função utilitária, como cozinhar, processar, transferir e servir. Mas ela também encontrou três peças que eram ligadas a cerimônias, que eram utilizadas em cerimônias. De acordo com os relatos dos cronistas, os tapajós faziam rituais antropofágicos e xamânicos. Nesses rituais antropofágicos, eles utilizavam as cerâmicas para ingerir líquidos que continham os ossos moídos dos mortos. Como principais representantes dessa cerâmica cerimonial, a gente pode citar o vaso de cariátides e o vaso de gargalo. O vaso de cariátides é composto por uma base, as três figuras que são as cariátides são figuras de mulheres e que seguram em suas cabeças um recipiente superior, que é cheio de adornos. As cariátides é uma referência às cariátides gregas. Além desses dois, também tem outras cerâmicas muito características, como os recipientes com gargalos, recipientes efígios, tatuetas, etc. Nessas cerâmicas utilizadas em rituais, Gomes identifica temas que estão associados com a cosmologia, baseada em predação dos tapajós. Então, isso envolve animais, humanos, espíritos, plantas, objetos e lugares, como pode ser visto nos adornos, nos incisões e nos relevos. Por fim, Gomes propõe que essa iconografia encontrada nessas cerâmicas representam três aspectos da vida social dos tapajós. O primeiro deles tem do xamanismo, visto nas cerâmicas que tem figuras antropomorfas e isomorfas ao mesmo tempo. A cosmologia desse povo, que pode ser vista, por exemplo, no vaso de cariátides, em que a parte superior representaria céu, as cariátides representariam a terra e a base, o submundo. E, por fim, os cultos funerários, que estariam mais bem representados nas figuras vistas nos vasos efígie. Essas foram as referências utilizadas para fazer o trabalho. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti